meu jesus amado! impossível! vamos garotir! tem que sair da caixa! ponto pra julho de maranjo! eu não consigo nem entender o que está acontecendo mais eu estou queimando a cabeça vou viajar a beça aqui! música de a viagem! há quanto tempo que eu perdi você! não é da nossa época essa não, Júlia! bola quadrada quicando na área pra vocês! todo mundo de camisa preta pra esse bola quadrada que vai todo mundo sair de luto realmente! porque está de volta o emojão! eu recebo com carinho! julia guimarães que quase bateu o bené! marcelo raed, parceiro! e tiago benévenuti que vai perder! você trouxe duas possibilidades de revanche, né? são recentes! inclusive nós já combinamos aqui que nós vamos te vencer em dupla! não sei se você sabe! não botei um do lado do outro à toa não! como é que vai funcionar o nosso jogo de hoje? montei aqui dois times e através dos emojis eles vão ter um minuto pra me dizer que time é aquele e de que ano! se acertarem time e ano eles fazem três pontos! se eles acertarem só o time um ponto! a partir daí a gente vai começar a duelar aqui cada um dá um palpite pra saber que jogador é cada e vale um ponto cada acerto ali! e aí a terceira rodada é surpresa, é bônus! o mais difícil é entrar na mente desse cidadão aqui! então você joga junto aí! você vai sentir a nossa dificuldade! vamos pro jogo? vamos! o primeiro time é esse aí ó! que time é esse? vocês tem um minuto! deixa eu marcar aqui ó! tô focada na bandeirinha do uruguai aqui! o telespectador tá vendo isso? tá vendo! tá aqui do ladinho! meu jesus amado! impossível! eu entendo! chuta! roma de 2021! julia! então não quer pular pro red? o atlético de madrid 2017! arsenal! 2002! se alguém acertou eu vou embora do vídeo nesse momento! fico com zero! não tô nem aí! os três erraram! porque é um time brasileiro! não é da gringa não! é o bota fogo de 2013! gente eu não lembro do bota fogo de 2013! chego benvenuti! o jogador! cara eu vou... agora que você falou o bota fogo de 2013 eu vou chutar um meia uruguai! porque tem uma meia e um uruguai! eu vou chutar o Lodeiro! é o único que eu sabia! tem que ser! é o único que eu sabia! o ponto! ai meu Deus! é o Lodeiro de Uruguai! já fiz meu ponto! já posso ir embora! tá vindo vários cara! o jobson tava no bota fogo de 2013! quem é o jobson? o qual dedo? o da esquerda! um a aqui! não é o jobson! mas que tem o jobson aqui! som aqui! podia ser também! é o... mas ele não tava no bota fogo de 2013!! não sei! Eu não faço ideia. Seu chute, Raed. Ah, o goleiro eu posso falar que é o Jefferson. É o Jefferson. Ah, mas é por quê? É porque tem um som aqui, meu Deus. É o goleiro. O que é essa quantidade de coisa para falar que é o Jefferson? Vamos lá. Qual é o site de esporte verde? O que é que o cara está fazendo aqui? É. Som. Jefferson. Eu me sinto no programa do Silvio Santos. Um ponto para o Marcelo Raed. Porque são duas letras A. Então termina com A. E aí tem um cara. Tipo, é Elias. Outro para o Beleza. Eu vou ficar com zero. Posso te falar por que eu fui lá no Arsenal? Eu pensei que isso aqui fosse o Ad Baior. Já sei alguns, cara. Ah, não. Chegou o ônibus. Sei lá, o Cido. Onde? Aqui. Outro para o Júlio aqui na Areste. Mas agora, C beleza, o olhinho de ver e tal. Aí o Dó de Dó. E esse mando... Cidó, fé. Tudo é fé para ele. Pelo menos um ponto eu fiz e já estou feliz. Não, então, eu falei isso. Tá ótimo. Quem disse que isso aqui é um Dó? Mas não é. Eu falei que pode ser... É licença poética. Não tem Dó, pô, é. Esse jogo aqui em questão, que está, eu só tinha que esperar para falar por conta desse cidadão. Mas é o jogo, o último jogo do Cidó pelo Botafogo. Dizem que o lateral direito é o Nino Paraíba. É, cara, nunca jogou no Botafogo. Nunca jogou, mas é que ela tem um menino aqui, ó. Não é o Nino. Eu vou na nota. A nota lá do zagueiro é Dó também. E o que está fazendo lá? Está rindo. Então, Dó ria. Dória. Dória. Ponto. Não pode deixar o Bené ganhar. Você não vai entender mesmo. Eu estou com a cara dele na minha... Como que ele é? Na minha cabeça. Osvaldo. Osvaldo jogou no Botafogo? É Osvaldo? Não é o Osvaldo. O lateral esquerdo eu acho que eu vou dar um chute. Hum, chegou. É o Cortez. Não é o Cortez, Marcelo Raed. O outro zagueiro é uma bola. E aí tem do lado um cara com martelinho, que é um juiz. O juiz com uma câmera. Então é o juiz de vídeo, o famoso VAR. Então tem a BOL e o VAR. É o BOLIVA, o outro zagueiro. BOLIVA. É o outro zagueiro. É BOL e VAR, é verdade. Vamos, garotinho. Ponto para o Bené. Tem que sair da caixa, ó. Eu tenho um chute. Ih, agora sim. Um atacante ali também. Hã? Rafael Marques. Foi um bom nome. Ponto para a Júlia Guimarães. É o Rafael Marques. Mas por quê? Eu não lembro. O Rafael Marques era o DJ também. Não, não sei. Jura? Eu não consigo nem entender o que está acontecendo mais. Eu não sei o que é o Marques. É, isso é uma ré. Foi proibido. Vai dando juntos, vai dando juntos. É, tô vendo. Vou ajudar. Você estava indo nesse volante, certo? Você chegou a falar a primeira coisa. Ré. E o que tem aí depois da ré. O que tem aí depois da ré. O que tem aí depois da ré. Proibido. Ou. Como assim, ou? Não, proibição é o quê? Proibido lembra o quê? Renan... 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 Aí tá faltando uma outra coisa. Só o último negócio. Pergunte pra mim se eu tô bem. Você tá bem? Renan... Tô. Renan... Ah não, não é possível. É isso que vocês vão fazer comigo? É sério que é Renan... Renan... É, 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 é... Sabe o que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo naqueles jogos de 1900, da TV brasileira, aberta, TV aberta brasileira. É, os outros dois eu não vou saber, então eu vou no lateral direito, que é o Edilson. Falam, barriga de cadela, prenha, eles ficam brincando. Ele, o Douglas. Foi bem. Você foi bem nessa. Conta o Pratiave Benvenuti, é o Edilson. Eu vou dar um chute pra cada um. Pô, já sei o volante. Pense logo diante. Aí não, aí não. Gabriel. Ponto pra lá. Não é uma coisa isso aqui, gente? Que isso, cara? Mas por que tem um cachorro? Porque ele é o Gabriel Pitbull. Como ele é conhecido. Com o lateral esquerdo dá pra vocês chegarem também. Rei Lobo. Qual o lugar que lembra de Lobo? Wolfsburg. É, ué. Tem um lugar que o Lobo tem significado real. Rei Roma. Rei de Roma é um falcão, né? Precisa ser rei. Pode ser outra coisa. Perador de Roma. Ah, mero. Júlio César. É o Júlio César. Ponto pro Tiago Benvenuti. Quanto que tá? Qual o placar? Eu estou passando vergonha. Ó, seis pro Bené, três pra Júlia Guimarães e dois pra Marcelo Raedi. Seis, três, dois. Seis, três, dois. Então tá seis a cinco. Vou pra próxima rodada. Eu estou queimando a cabeça. A partir de agora vocês têm um minuto. Eu sei. Eu sei também, só não sei o ano. Eu não faço ideia. Deu? Um minuto. A Júlia que chuta primeiro agora. Não, não, não. Eu chutei primeiro agora. Vocês sabem o time e aí eu chuto só o ano diferente. Vem de lá pra cá agora. Esse é o Real Madrid de 2008. Eu vou acompanhar o Raedi no time. Real Madrid de 2009. Vou chutar só pra ser diferente Real Madrid de 2010. É o Real Madrid. Eles fizeram um ponto. Mas só a Júlia Guimarães fez três pontos. Porque eu, Real Madrid de 2009. Obrigada pela ajuda. Dez pontos pra Júlia. Obrigada. Agora a Júlia começa. Já que era o ponto. Júlia começa então. Um aqui eu sei. Cassires. Ponto pra Júlia Guimarães. Eu vou no latério esquerdo. O Twelve. Ah, tá grandão. Que isso, moleque. Agora chegou, hein. Xabi Alonso. Tem aí um bule com o Xabi. São dois troféus. E Alonso era um piloto de Fórmula 1. Xabi Alonso. Ponto pra Thiago Benevenuti. Tem um aí que todo mundo sabe qual é. Só que eu não sei em qual emoji ele tá, pô. O Pepe não tava nesse time. Qual? Em qual? O da zagueira da esquerda aqui. Não é o Pepe, Júlia. Eu vou nesse meio pela direita aqui. Que só pode ser o Kaká. É o Kaká. Ponto pro Raed. Vou no volantão aí. Tem o calendário, né? Rã. E uma Rã. O calendário marca o dia. Dia Rã. Dia Rã. É o dia Rã. Fica no que o Cristiano Ronaldo foi pro Real Madrid. Você acha que é ele? Chuta ele. Me diz onde é. Eu acho que vai ter ele. Mas eu não sei dizer qual é a nuca. É o Cristiano Ronaldo. Onde? Fica aqui, Julinha. Fica aqui. Fica aqui na cruz. Da direita? Esse aqui da direita aqui. Não é o Cristiano Ronaldo na direita. Ó, vou te dizer que esse raio aqui é o Raiu. É o Raul. Ponto pro Marcelo Raed. Raiu. Agora que eu tô pegando o jogo? Aqui. Agora eu tô vendo aqui. Chegou, chegou. Vou falar então o que você achou que era o Cristiano Ronaldo. Tem o Carrinho. Carrinho. Tá benzendo. Benzema. É o Carrinho Benzema. Ponto pro Bené. Agora eu vou chutar então o Cristiano Ronaldo no atacante pela esquerda aqui. Ponto pro Júlio Guimarães. Ah, o ponto mais fácil da história do balacuadrado. É o pai. Cristiano é aqui em qualquer lugar. É o pai, olha aí. É o pai. É o pai com dois filhos. É o pai. É o pai. A estreia é do Cristiano Ronaldo nesse jogo aí contra o Deportivo na Corunha. Vou viajar a beça aqui. Música de a viagem. Há quanto tempo que eu perdi você. Não é da nossa época essa não, Júlio. Ó, vou viajar aqui, vou viajar, mas vou viajar muito. Porque aqui tem um combustível e tem um mel. O preço do combustível tá salgado. Eu diria que é o Michel Salgado. Não pode ser não. Não pode ser não. Foi muito lógico. Gostei, gostei. Não, porque tem um cachorro, uma abelha e um negócio de gasolina. Tô até errado, Raed. Cara, eu queria muito acertar esse da bola de vôlei aí. Provavelmente um jogador de vôlei que foi medalhista olímpico de ouro. Mas não veio ninguém na minha cabeça. Eu vou no lateral direito, que tem o ar, tem o B e tem a lua. Ar, B, Lua. Ponto pro Meléu, Ar, B, Lua. Então, eu não sei o que chutar. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Uma jogadora de vôlei. Ah, lá, tá. Eu sei, eu sei. Não sei, eu passo. Ah, porque eu agora tô pensando em jogador de vôlei e não tô pensando no time do Real Madrid, né? Por favor, Benéu, acerte. Cara, se não for também, vai passar uma vergonha, né? Mas o jogador é o Garay. Porque tem a Fê Garay. É o Garay. Ponto pro Benéu. Eu tava aqui querendo saber quem era o zagueiro fofão. Não, acho que ninguém chega mais nesse aí, não posso falar. Qual o barulho que o cachorro faz? Ah, o Bial. Ah, o Bial. Termina essa rodada, então. 12 pro Benéu, 8 pra Júlio e 6 pro Raed. Essa nossa próxima rodada é só com times. Times que jogaram a Copa do Brasil de 2022, tá? Julinha, que começa. Motoclube? Qual? Primeiro. O primeiro é o motoclube. Ponto pra Júlio Guimarães. Era o meu único. O terceiro é o operário. É o operário. Ponto pra Marcelo Raed. Segundo ali é o... Metropolitano. Não é o Metropolitano, Benéu. Pensando num barulho de trem que não tem nada a ver com o barulho de trem. Tum, tum. Segundo aí. Que bem, cara. Mas não é o Tum, Julinha. Não é o Tum, Tum. Eu vou no da Júlia, só que é só o trem do Amapá. Não é o trem do Amapá, mas o trem do Amapá jogou, mas não é não. Então acertei. Não, mas poderia ser. Pode entrar na justiça depois. É isso. Pode meter um var aí. As crianças. A criança, quando vai falar, não fala certo, né? Sei lá, vai chamar Roberto. Aí não fala Roberto. Aí quando ela vai falar a cor azul, ela fala Azuris. Aí é Azuris. Horroroso esse. Tá fora, Benéu. Tá errado. Meu Jesus. Você é erroso. Eu tenho um show de cachorrinho. Não, mas... Pulou, Júlia? É a Vila Nova. Foi bem. Erradaço. Você tá melhor aqui. Eu queria dizer que eu estou acertando. Quem tá errando é quem criou. Então eu vou na mesma... Não, eu vou. Vem pra mim, né? Juventude. Falei comer mais fácil. Juventude, ponto pro Benéu. Trem, metrô... Onde o trem para? Não sei já. Não é possível. Tem duas possibilidades. Eu não sei qual jogou a Copa do Brasil. É uma letra que faz a diferença. Vou ter que passar, meu chute, porque eu não sei. Vou dar uma dica pra vocês desse quinto amor. Vocês têm que focar no que tá atrás. Lusa. Portuguesa. Eu acho que é. É a portuguesa do Rio? Vai acertar. Não é a portuguesa do Rio, Rá, é de... Eu vou na estação, porque o trem tem uma estação ferroviária. Tem uma ferroviária. Tá errado, o Benéu não é a ferroviária. É mentira, cara. Ferroviário. É o ferroviário. Vou explicar pra vocês então as outras. Preparem-se, preparem-se. Quantas pessoas têm aí no negócio dos quadros? Duas. Em inglês, como é que é? Onde que eles estão? Estão na frente do quê? Na frente da lousa. Então é Tio na lousa. Pô, aí que é difícil, entendeu? Aí. E o último, qual o barulho que o grilo faz? Não tem barulho. Criciúma. Criciúma. Essa foi maravilhosa. Agora o Tio na lousa. Vitória de Thiago Benevenuti. 13 para o Bené vencedor. Muito obrigado. 10 para o Julio Guimarães. Com o vice-campeonato e Raed. Com um baita jogo. Lanternola. O Raed deu algumas sugestões que poderiam ser também. Então eu viro vencedor. E você que está com a gente aqui no Bola Quadrada, toda sexta-feira no GE.globo, no YouTube do GE.globo. Você acompanha aqui o nosso Bola Quadrada. E toda semana no Tá Na Área. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau.